Não era pra acontecer Vem no final da frase um coração E tá virando amor, quem diria? Dois bagaceiros com amizade colorida E tá virando amor, quem diria? Dois bagaceiros planejando uma vida Não era pra acontecer Eu não sou pra compromisso e nem você Tá ficando estranho Cê reparou que tá mudando A gente tá se abraçando diferente Demorando mais a ligação E toda mensagem de bom dia Vem no final da frase um coração Tá virando amor, quem diria? Dois bagaceiros com amizade colorida Tá virando amor, quem diria? Dois bagaceiros planejando uma vida E tá virando amor, quem diria? Dois bagaceiros com amizade colorida Tá virando amor, quem diria? Dois bagaceiros planejando uma vida Quem diria? Quem diria? Pra nós dois o amor não existia Dois bagaceiros com amizade colorida